E aí tu não vai sair, aí a música é boa, velho Música de corno, música de... Aí é música de corno Ô, toma hora de uma Eu quero, eu vou tentar que eu goste do veinho Eu quero o veinho Olha galera, é o seguinte, eu cheguei aqui Deixa eu desligar esse carro, né, velho Que azul, olha, dá pra pegar esse motor Os caras estavam até tirando onda se eu tinha comprado um posto Não, cara, isso aqui era rápido, isso aqui foi rápido Jogo rápido Entendeu? Cheguei aqui na casa do Roberto Comprei um aparelho Olha galera, comprei um aparelho Depois de dois anos É, eu não gosto desses aparelhos novos Esse teu aparelho é novo, né? Você tem que segurar aqui, né? Pra trocar, eu não quero Me dê, postura ele no chão agora Me dê, que eu lhe dou Me dê pra colocar ele no chão Eu gosto desses velhos aqui, ó Esse daqui que o cara aperta aqui, ó, e procura, tá vendo? Aí eu tô indo diretamente pra Renato Pra gente colocar lá no Renato Salsicha Aí qual é o BO agora? Vamos ver qual é o BO, qual é o BO Cheguei aqui, velho, o cara tinha trocado o que tal Eu marquei até a Triton Tá raspando, né? Olha aí, ó Olha Ele tem que ficar assim, porra Mas já tá vibra, tá estranho Você só vai botar baixinho, ó Ó, ele tem que ficar assim, ó É, é Galera, é o seguinte, ó Quebrou aqui, ó O imã da Triton Acontecia muito isso Aí a Triton, ela trocava, velho Vamos ser hoje, né? O cara é todo Triton, bicho, ó Até a corrida é Triton Estamos chegando no Renato Salsicha Lá ele Apertando o neutro Puxa o travão Tira um pouquinho o pé Alivia o pé E coisa Essa é a maneira certa Galera, tu acredita? Eu sou um cara que vem do pendrive Vai fazer dois Mais dois anos já, né? Eu venho em ACD Vocês conhecem bem E eu estou sem pendrive no meu carro Sem a bolsinha Esqueci tudo em casa Tu acredita? Que eu atualizo quase todo dia, né? É horrível Andar sem Olha aqui o bichão Veinho, do jeito que eu gosto Olha o outro Compensado Tirando o compensado do caminhão Os caras estavam fazendo uma gambiarra, pessoal Aqui Mesa de som digital De Wi-Fi Ó Aí mandaram lá no grupo Estavam dizendo Estavam mexendo no meu projeto E não sei o que Não sei o que ali, ó Está vendo? Nem que eu não vi, não, né? Pessoalmente Não deu para gravar para vocês, não Aí Esse aqui eu já gravei ontem Você viu o vídeo? Você pode chegar agora? Eu não tenho tempo para nada Pusquei Nove horas da manhã, aí Olha aí Vai ter essa alta também? Olha que massa, velho Não, vai nesse Parafusão, né? Não vi não, você fala da porra Entra na cara Porra Raivote Com bateria de 150, bicho Você está doido, hein? Tem que ter essa parte de fiação agora Olha aí, Deus abençoou Está chovendo para caramba A chuva pesada Pesada Parabéns para o paredão da veinha Está completando o ano A gente tem que colocar O presente dele Galera, pode ser que a qualidade do áudio Não fique muito boa, não Como sempre Entendeu? É emendar, meu filho Emendar Aqui, ó Emendar Não vai trabalhar com emenda Não vai trabalhar com emenda, não? Não Tem que emendar, papai Olha, galera É Sem gambiarra Não é orelha salde Sem gambiarra Não é orelha salde É porque ele disse que Eu tenho que comprar do maior, o grandão O que ele não quer comprar Não é dar um monte de vaca da porra Oxê, ele disse que sabe fazer uma gambiarra aí, ó Olha aí, olha aí, ó Acabou, sim Melhor que novo, meu irmão Melhor que novo Ou não? Acabou Só faltou o protetorzinho, né, velho? Aqui na frente O acabamentozinho, ó Não veio não essa bomba Isso é um presente, rapaz Tem que respeitar Olha aí, galera Repetindo, né Ah Aqui, você vem aqui, ó Olha, as pastas tudinho aqui Mas O melhor você tem que apertar o botão e segurar, velho Não é isso Por isso que eu nunca botei Que eu nunca gostei Aí, de vez em quando Eu ia botar um golfinho aqui, né Aí o menino botou um golfinho Por quinhentos contos Eu tentei Eu dou Eu quero Aí o doguinho, pô, vendeu O golfinho Ê, tá devido quem era Foi não? Não, pô Golfinho de quinhentos Quanto ele tava vendendo? O que foi mesmo foi pra o cadete Mas ele É Aí, essa linha eu conheço A linha 18 Linha 19, 80 Se eu não me engano Eu tive um 18 18, 70 Não lembro Era uma coisa assim, velho É dizer Roubado? Roubado teu caneco Foi de meu primeiro Foi de fogo já veinha Aí de fogo veinha Passei pro segundo paredão E ainda Eita, pro primeiro paredão Do primeiro paredão Passei pro segundo Só o aparelho Tocava, pô Então quer Tá vendo o cara ser baixinho Se fosse um cara alto Precisa nem subir na escada Certo, galera Ó Vamos ver aqui Rapaz, Renato Tá mais alto, hã? Que é? O O O O paine, cara O O Dois É mais alto Vou fazer um teste de De volume Deixar aqui no meio Retinho assim Deixa eu desligar agora Tava no meio ali, não foi? Agora eu vou tirar aqui ele Não, botei no mesmo canto Assim eu botei 62, né? E ali eu botei no 40 Um vai 40 Outro vai 62 Mas eu vou fazer um É, pode ser O dois dinhos Geralmente é mais alto O ex-3000, né? Da paine Nunca gostei Essa linha nova da paine Nunca gostei Eita, boba Se pô É a mesma altura, velho Mesma altura Mesma altura Mesma altura Mesma coisa Mesma coisa Bora, velho Olha aí, ó Aquele copo que tava ali cheio É meu, hein? Esse aqui é meu, esse copo Olha, galera É o seguinte Aqui no Renato No Renato Sempre 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 A gente faz isso Para todos que estão aqui Toda tarde A gente faz isso Olha Esse daqui Tá todo dia Vindo aqui Porque o cheio Tá gordinho O funcionário O funcionário é magro Porque ele tem algum problema De lombriga Grave mais Pode continuar gravando aí Ele tá lá De rapador, mano Como eu dei Como eu dei 10 reais Um saco desse é meu, né? Eu dei 10 reais Um saco desse é meu Pronto Agora vai que tem acabado O negócio Aí vem aqui Ele vai assim, galera Desce Depois sobe Vai Sim, Renato Agora dá certo Se Deus quiser Aí vem aqui Ir para o grave Vem Só para você ir Sobe, desce Sobe médio Desce médio Aí entra no grave Aí sobe Aí daqui Para o grave E eu estou errado De botar aqui, ó Um lado aqui E outro aqui Certo Aqui já vem assim A gente tá aproveitando, né? Só tá trocando esses Cabeamentos Porque vem aqui Do cabinho Do telefone Do cabinho 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 Aí já que é sistema Raivote É sempre bom Dar um reforço Na questão dos LEDs Do cabinho A médio Por conta que Para não ter Conflito Quando você liga O módulo Raivote Você fica Farrapando E doido E doido, né? É doido Aí é bom fazer Desse jeito Entendeu? Sempre Aí ela sobe Aí ela entra aqui No TI Ah No TI Aí já vai para o Médio Aí já passa A salve Mas eu vou ver Por onde tá indo Pra eu descobrir Porque quando finalizar Eu vou fazer O mesmo desenho Mandar para o WHLED Para ele fazer a programação Entendi, entendi Vai fazendo a programação Aí ele vai fazer Todos os efeitos Entendeu? Os efeitos Esse som é massa Porque ele é largo, velho Olha Os efeitos Ficam top Nesse som Deixa eu Bota a bola O cara quer Porque quer que eu coloque Essa mesa aqui Essa mesa Mas não é minha Oi Calma Para fazer manutenção Para fazer montagem Show de bola Mas isso aí Você fez porque Tá sem nada, né? Você não levanta Isso aí sozinho Isso é cheio de drive Duvido Refuso Para perder Descompensado Descompensado E Esse aqui é MDF Ultra, né? É, né? E a chapa de ferro Agora MDF grosso da peste Esse, velho São dois compensados Você não entendeu não, velho É não, pô É não, pô É, acho que dá um trabalho Da peste O cara faz isso Sabe por que? O cara deu até o grau aqui, né? Não é isso, pô Daqui da madeira Quarenta e cinco, não foi? Quase quarenta e cinco, quase Show de bola, né? Meu senhor Olha pra aí, olha pra aí, olha A gente colocou a mesa lá Baixa aí a mesa, baixa aí o palco A gente colocou uma mesa digital Modelo aqui, olha Um quarentão da veinha, ó Vamos fazer um teste Olha que massa Mostra aí a questão do gráfico lá Antes de aumentar Aumentar a direita autoral, pô Mostra tudo antes Aqui é o geral, né? Vamos achar Aí você dá ganho na fregora se você quiser De vinte hertz A vinte mil Olha, galera A mesa não é um processador, não Mas na mesa digital O cara consegue alterar Baixar e dá ganho Gostei, bicho Porque tem música que às vezes Tem muita corneta, muito grave Tem música que tem o Tolkien Você põe o trajeto hertz O cara pega e dá uma Dá uma aliviada E chama na tcheca Tem que falar bem Bem desperto, vai Aqui é o oitenta hertz Dois ponto set Dois ponto cinco E o doze mil Entendeu? E aqui são frequências fixas Exatamente Ah, essa não Ela, ela Você, você tá numa frequência flat Tá ligado? Zero dB, não é isso? Ou é menos três dB? Enfim Tem uma frequência flat De ganho Você mexe na frequência se você quiser Você pode ajustar o ângulo Eu posso fazer tudo O que você quer Olha o grau aqui A frequência sessenta hertz Tá com Oit dB, não é? Mas oit dB foi ele que botou Pessoal Ela vem tudo flat Aí, ó, Gudo Doze mil Aí dá um ganhozinho pra dar um A chatacuva, a chatacuva Ó, quiser botar mais especificamente É, toca naquela frequência Aí você consegue Se você quiser tirar também, ó Então, não é isso que eu tô falando O bom que é Como ela é digital Você mexe na frequência que você quer É, vai pra um exemplo Doze mil Aqui é doze mil Aqui você consegue De vinte mil Vinte, quinze, treze, dez E tá disponível Um pessoal pra venda E vou botar o contato de Renato Que ele tem dez mesas dessas Aí vocês entram em contato com ele Tá bom, irmão Você tá botando o telefone aí Depois passar Fica ligando pra você Porque ele vai falar comigo, viu? Não diga nada Você já viu o número lá? Depois você olha o número lá Vem aqui Oi É, eu vou botar o telefone aí É, eu vou botar o telefone aí É, eu vou botar o telefone aí É, eu vou botar o telefone aí